Olá, boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu em audiência pública um esquema de manipulação da taxa de câmbio que resultou em prejuízos bilionários para os exportadores brasileiros. A taxa de câmbio é o preço de uma moeda estrangeira em relação à moeda nacional. Hoje, no Brasil, essa taxa é definida livremente pelo mercado. O Banco Central apenas monitora e informa a taxa de câmbio média, que serve de referência. Há três anos, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, investiga denúncias de manipulação dessas taxas. Pelo menos sete instituições financeiras do Brasil e do exterior já assumiram a participação no cartel do câmbio, que teria ocorrido pelo menos entre 2007 e 2013. O professor de Economia, que participou de um estudo sobre esse assunto, diz que há indícios fortes de que houve, de fato, a manipulação do câmbio, que deu lucros para os bancos e prejuízos enormes para o setor de exportação. Além de distorcer pontualmente a taxa de câmbio, a manipulação cambial pode ter gerado acúmulo de distorções no sentido da valorização da moeda brasileira, o que prejudica a atividade exportadora como um todo. Para os representantes da Associação de Exportadores, o cartel destruiu a estrutura de exportações no país. O mercado futuro do Brasil atingiu cinco vezes o mercado à vista. O normal é o mercado à vista ser maior que o mercado futuro. Se nós avaliarmos o quadro de baixo que mostra a participação de produtos manufaturados, que nós somos o 32º país exportador de manufaturados, veja, nós tínhamos 0,81% em 2008 e hoje temos 0,61%. Nada. Nós estamos falando só dos exportadores, no caso da subtração de receita. Só da subtração de receita, o cálculo é 110 bilhões de reais. É mais que a Lava Jato. Há um cartel, há um crime cometido, um crime lesa pátria. Quero deixar claro, crime lesa pátria cometido contra o Brasil. Há advogados que representam empresas prejudicadas pelo cartel, reclamam da dificuldade para fazer com que os prejuízos sejam reparados. Pelo menos 14 grupos já entraram na Justiça para evitar a prescrição do prazo para cobrar indenizações. Como se conta a prescrição na indenização por cartel? Essa é uma grande dúvida com que o judiciário tem se debruçado. Qual que é o período prescricional? Quando se inicia a prescrição? A prescrição se inicia da data da operação do contrato de câmbio? A prescrição se inicia a partir do início da investigação do Cade? Ou será que ela se inicia a partir da decisão final do Cade? Ou do termo de confissão dos bancos? O senador Armando Monteiro é o relator de uma proposta do Senado que regulamenta a prescrição desses prazos. Nós procuramos tratar esse tema do prazo prescricional deixando claro o entendimento, claríssimo o entendimento de que esse prazo ele é suspenso quando o prazo só é contado quando o Cade tiver encerrado o inquérito ou o processo administrativo. Representantes do Cade, do Banco Central e da Federação dos Bancos também foram convidados para o debate, mas não compareceram. Se o convite não é suficiente, nós vamos convocar coletivamente para que a Comissão de Assuntos Econômicos possa ter aqui o Cade, possa ter aqui o Banco Central e no caso da Febraban podemos convidar se houver interesse para que esse assunto possa merecer o aprofundamento necessário. A Comissão de Educação debateu nesta terça-feira projeto que estabelece a possibilidade de transferência à União de competências educacionais de estados, do Distrito Federal e dos municípios. O projeto do senador Cristóvão Buarque determina que a transferência seja feita por lei específica com a concordância da União. O ente federativo que transferir a tarefa também fica responsável por repassar recursos para sua execução. Terão preferência nessas ações estados e municípios em situação crítica de desempenho na área educacional. E, para isso, serão consideradas as médias dos estudantes dos sistemas públicos de ensino nas avaliações nacionais da educação básica feitas pela União. Além disso, o projeto cria um novo índice de avaliação, o Padrão Nacional Mínimo de Qualidade da Educação Básica. Esse padrão tem que considerar vários fatores, como a estrutura, os equipamentos e as tecnologias da informação nas práticas pedagógicas. As condições dos professores, ou seja, se eles têm planos de carreira, salários adequados e formação continuada. E ainda, a adoção de regime de horário integral de aulas. Mas os participantes do debate apontaram dificuldades para a implantação do projeto. Muita dificuldade, a menos de um Ministério da Educação diferente do que eu conheci e conheço, com capacidade de intervir num estado ou num município e ter resultados que fossem mensuráveis de forma positiva. Seria muito complicado para nós, para o MEC, mandar alguém intervir. Isso não é o papel do MEC. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu tenho viajado para esse Brasil inteiro em relação de cooperação. E eu tento desmistificar sempre a ideia de que o MEC vai lá para fiscalizar alguma coisa ou para determinar como devem ser as ações, tanto pedagógicas como de gestão dos municípios. E a intenção do MEC não é essa. Sugestões também foram trazidas na audiência para tentar viabilizar a proposta. O que seria implementar a federalização via Fundeb? Incluir a transferência de estados, distritos federais e municípios à União, como exceção do teto, e implementar a federalização às despesas adicionais por meio da complementação da União. De que forma seria isso? O mecanismo do Fundeb tem dois mecanismos redistributivos. Um no âmbito estadual, 27 fundos estaduais, a receita estadual que compõe o fundo é equalizada, de forma a equalizar o valor aluno-ano no Estado, e depois uma equalização nacional por meio da complementação da União. Mesmo tendo consciência das dificuldades para aprovação de seu projeto, o senador Cristóvão Buarque diz que continuará buscando atuar para que o país tenha uma educação de qualidade igual para todos. Eu acho que essa é a última participação minha no Senado. Daqui a dez dias, daqui a uma semana, estamos em dezembro, terminou o ano e eu não estarei aqui no próximo ano. Isso me dá uma certa frustração, mas me dá um alívio também. Porque, de repente, fora daqui pode ser mais fácil conseguir criar um clima favorável para a ideia que faça a educação ser de qualidade e igual para todos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que garante o pagamento de salário-maternidade diretamente pelo empregador a quem adotar uma criança. A exigência atual é de que o adotante recorra ao INSS para receber o benefício. Rovena sempre sonhou em ser mãe. Esperou por cinco anos para conseguir adotar o primeiro filho. Quando finalmente conseguiu a guarda provisória, outra dificuldade. A burocracia para conseguir manter o benefício do salário-maternidade. Eu entrei com o pedido no dia 22 de junho e só recebi, em parte, a minha licença no dia 3 de outubro. Sendo que no dia 6 de outubro eu voltei a trabalhar. É um período muito longo que você espera para o que é o seu direito. Você contribuiu a vida inteira e quando você precisa do INSS ele é muito vagaroso. Além da demora, Rovena conta que ainda recebeu o valor errado. Eu levei toda a minha documentação para análise, para eles decidirem quanto que eu teria que receber. E a lei é clara, ela fala que a média dos últimos seis salários eu levei a minha carteira de trabalho atualizada e mesmo assim recebi um salário mínimo. Então eu tive que entrar ainda com um pedido de revisão, que já esgotou o prazo de 45 dias para essa revisão e até hoje eu não obtive a resposta de quando eu vou receber esse restante desse dinheiro. O salário-maternidade é um direito das mães que trabalham. O benefício é garantido pelo INSS e pago nos casos de nascimento de filho, adoção de criança ou aborto espontâneo. Mães de bebês natimortos também têm direito ao auxílio. Para ter acesso ao benefício, as gestantes que trabalham em empresas devem fazer a solicitação diretamente no RH. O empregador paga o serviço e depois é ressarcido pela Previdência Social. Já nos casos de adoção, o pedido deve ser feito diretamente pelo INSS. E é aí que entra a burocracia enfrentada por Rovena. Mas projeto do senador Telmário Mota pretende mudar essa realidade e garantir à pessoa que adote uma criança o direito de solicitar o salário-maternidade junto ao empregador. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais. Para o consultor do Senado, a aprovação vai facilitar que o adotante tenha acesso ao benefício. O que vai acontecer agora é ao invés do trabalhador que vai querer adotar, o adotante, ter que fazer toda uma burocracia de ir ao INSS para abrir um processo, etc. Isso já é comunicado diretamente ao empregador. O empregador faz o pagamento referente ao valor do benefício e é ressarcido pela Previdência rapidamente. A ideia é um pouco essa, de agilizar esse processo dos direitos do adotante. Eu acho que a maternidade, independente da forma como ela vem, ela é maternidade. A adoção, ela é uma obsessão. Então, eu acho que se a gente dá essa opção para a pessoa, a gente tem que respeitar essa decisão. E eu acho que nada mais justo do que você dar os mesmos direitos e os mesmos deveres. No programa Em Discussão desta semana, que estreia daqui a pouquinho, um tema mais que atual, a agricultura de baixo carbono. Um conjunto de procedimentos essencial para que o Brasil seja considerado um país ecologicamente correto. Quando o presidente eleito, Jair Bolsonaro, anunciou a possível saída do Brasil, do Acordo do Clima, firmado em Paris, a reação foi imediata. Grande parte do nosso superávit comercial vem do agronegócio. E o Brasil, líder na produção mundial de alimentos, precisa cumprir os compromissos internacionais de redução de gases de efeito estufa. Um projeto específico de agricultura de baixa emissão de carbono para compor a política pública nacional em atendimento aos compromissos internacionais. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente descobriu até hoje sobre a ABC em termos de potencial, olhando de quem não é governo. A gente atende 83% dos 12 milhões que foram compromissados em Paris. Então, nós temos tudo na mão para fazer isso. Não tem sentido não fazer. Produtores rurais, pesquisadores e especialistas em comércio exterior, debatem o futuro da ABC, a agricultura de baixo carbono, no nosso país. Esse é o assunto do Em Discussão. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto